e nós mostrando aqui a cachoeira aqui e Cristina e aqui é a água que desce da cachoeira e vamos levar vocês até na cachoeira para vocês verem tá aí depois nós vamos tentar encontrar o nosso amigo Guto e a gente consegue encontrar ele aqui tem canal no YouTube As Aventuras do Guto e entra lá e se inscreve compartilha vamos tentar encontrar a coelha aquele abraço e ali ó e essa água da cachoeira a cidade é Cristina Minas Gerais e a cigarra tá por aí é proibido de jogar lixo e bora certo o parque Urbano Cachoeira da Gruta preserva a natureza Cristina Minas Gerais e vamos lá lugarzinho muito bonita é bastante verde muito bonito a Lisete aqui ó fez de lá de Nova Viçosa para visitar a cachoeira visitar a cachoeira e visitar a Guto também vamos tentar encontrar aqui o nosso amigo Guto vamos lá oi gente são nós aqui ó aqui na cachoeira cenário aqui tudo verdinho muito bonito aqui ó olha que coisa mais linda aí ó olha que coisa mais linda aí ó tá tá aqui em Cristina Minas Gerais meu povo aquele abraço segue nós vamos lá vamo lá vamo lá vamo dentro da cachoeira oi bonito aqui na entrada é muito bonito flor muito bonito isso aqui oi gente coisa linda aí ó tô aqui com sol quente vale a pena vim olha lá a bica Tranquilidade Isso aqui em Cristina, em Minas Gerais A cidade do meu amigo Guto É uma pena que a gente vai conseguir tomar um banho Nessa cachoeira Um pouquinho em cima Vamos aqui ver se tem mais alguma Novidade aqui a mostrar para vocês Meus amigos Que lindo viu Muito lindo Passou o exército? Passou Olha que coisa linda meu filho Cuidado ele escorregar aí Olha que coisa linda É um desperdício Quem não tomar o banho Olha o barulho Barulho da natureza Meus amigos E minhas amigas Todos vocês Chegou neste vídeo Sejam todos bem vindos Uma boa tarde Aquele abraço Aqui é o Jailto O canal Jailto Videodrone Essa é a cachoeira Cachoeira da Gruta Aqui em Cristina Minas Gerais Cachoeira muito linda Recomendo a todos Que venham visitar Que é a cachoeira da Gruta Aqui em Cristina Tem muitas novidades Para mostrar A todos vocês O estado de Minas É um estado Rico Em turismo Tem muitas Coisas para ser mostrado No estado de Minas Então recomendo a todos Sobre um tempinho Passeia na cidade Por aí Procura Os roteiros Os pontos turísticos Por aí Vale a pena Minas É um sucesso Até os periquitos Vem fazer Fazer uma apresentação Para nós Que coisa mais linda E perigoso Para o drone Cair também Então aquele abraço A todos Nos seguem Nos acompanham Se inscrevam Deixem um like Jailto Videodrone Aquele abraço Café Bricol Em Cristina Loteria O loteiro Que aqui Ali está A torazinha Da igreja Centro de Informação Cristina Minas Gerais Biblioteca Aí está Leão Aqui Periquito Gritando Está aqui Em Cristina Uma pracinha Aqui Muito bonita As casas antigas Correio Aqui Correio Casinha Bem antiga As ruas Também Bastante Apertadinha Cidadinha Muito Arrumadinha Só a cachoeira Que tem aqui Vale a pena Aí está O leão Os banquinhos Também Aqui Muito bonitinho Aqui a praça Tem um monumento Ali Eu Que Aquilo Ali Cristina Aqui Cidade Da Cristina Então Está aí Meu povo Maria Da Fé Cachoeira Do Engenho Chacra Das Jabut Cabeiras Cachoeira Do Lambari Pontilhão Do Anil Roteiro Do Café Caminho Do Café Vamos lá E ir mostrando Muitas coisas Aqui Cidade Cristina Minas Gerais Terminal Rodoviário 28 graus Cidade Aqui Cristina 1891 Bem antigo Chega E encosta Do lado de cá Passageiro Encontra por aqui O lugar que vem da passagem É É Bem antigo É Muito coqueiro A gente Chega Por ali Aqui Tem Maria Fumaça Um abraço Tem aqui o ginásio poliesportivo, prefeito doutor Walter Rodrigues. Museu do Trem, construído e inaugurado na gestão do prefeito João Dionísio Chaves, com apoio do Ministério da Cultura. A cidade de Uruguia, a esquina, aí está o trem aposentado, Maria Fumaça aposentada, muito bonito. Isso aí, 423. Pézinho de queijo bem florido. E aí, ó, tem cheio de caro, vamos por aí, o bichinho sair, sabe, vai carregar alguma coisa. E aí, ó. Meus amigos, estou encerrando esse vídeo e fica vocês aí com essa imagem dessa igreja católica aqui em Cristina, linda igreja. Todas as cidadezinhas, o pessoal capricha nas igrejas católicas, tá? Também nas evangélicas, também se capricha muito. Então, fica vocês aí com ver esse final de vida dessa igreja e minha gratidão a todos vocês que me acompanham ontem aqui. Um abraço a todos, uma boa tarde, boa noite, bom dia, obrigado.